Por favor, gostaria que o seu nome me interrompesse agora, por favor. A faculdade de jornalismo, que até hoje está me devendo um diploma, aquela certificação, filha da puta. Mandei mais de quatro meses de mensagem, de correspondência. O que é isso? E as minhas provas? Dê se você não está mentindo, porque Ciro é a primeira letra do meu nome. Exatamente. Eu reconheci a letra. É a primeira letra do seu nome. Inclusive, aquele dia que você confessou que não assassinou aquele rapaz, eu fui o primeiro a estar do seu lado em todos os momentos, porque eu acho que o amigo pode ainda ser escalado, mesmo atuando na rua. Exatamente. Eu não tinha pensado nisso, Cedinho. Uma ideia interessante. Pelado aqui, está no telão. Vamos mostrar no telão. Não mostra pequeno, não. Vamos mostrar no telão. Fui no enterro de um grande amigo meu, que infelizmente foi assassinado. E eu fui tocar na fronte dele e acabei amassando. Uma parte da sobrancelha. E ele ficou com a sobrancelha... Desculpa, desculpa, eu não fiz essa crítica. Não, não, eu sei que a liberdade de fazer essa crítica... Eu vou fazer uma crítica a todos os cronistas esportivos. Me fizeram perder no bolão ontem. Sérgio, eu vou te interromper agora, que eu sou a favor da diversidade. Você tem total direito de me interromper, Daniel. Porque você comanda esse programa. Você pode me interromper a hora que você quiser. Bom, eu já vi essa derrota sendo desenhada para vocês. Tenho água para vocês, não. Eu já vi essa derrota sendo... Quando, nessa mesa redonda, dentro dessa equipe, dentro dessa equipe... Nunca a gente ia imaginar isso. Você está rindo, mas eu não sei que está rindo de tristeza. Aniel queria que o cometa Halley passe mais rápido, antes que esse desastre aconteça de novo. De novo. Obrigado.